Primeiramente, gostaria de fazer um comentário que socorro, senhor, inferno, tá na terra. Segundamente, estou filmando aqui nesse acionamento, porque eu tô com vergonha de filmar dentro do shopping. Olá, personas! Mais um vlog pra vocês. Hoje eu tô aqui no shopping, eu vim comprar algumas coisas na leitura que tá faltando pra mim, da minha aula de arquitetura. Alguns marcadores acabaram, então eu vim aqui ostentar mesmo, entendeu? Comprar umas Copics pra poder fazer o teste, pra ver se eu vou gostar, se vale realmente meus suados 30 reais. E resolvi trazer vocês comigo. Só queria dizer que tem muita gente perto, já estou com muita vergonha. Decidi passar na Americanas antes de ir pra leitura. Pra quê? Eu não sei. Mas olha que bonitinho esse sketchbook. É, não sei ainda pra quê que eu passei aqui, mas eu vou dar uma olhadinha. Só olhar, porque eu não tô precisando de nada, então eu não vou comprar. Talvez eu vou comprar uma fita crepe, porque fita crepe eu tô precisando. Não da Scott, que custa R$9,99, entendeu? Eu vou comprar uma de três, mas enfim, tô precisando. Vou dar um... Vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui. Nossa! Vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui. Gente, vocês estão nesse ângulo maravilhoso, porque eu fui escolher justo quando, né, pra fazer esse vlog. Sábado à tarde, shopping, abarrotado. Eu tô aqui morrendo de vergonha, mas... Fazer o quê? É o dia que eu tenho e eu tenho que produzir conteúdo pra vocês. Tô chegando já na leitura, aí eu vou mostrar o que eu consegui, né, cara? Porque eu acredito que eu não tenho conseguido mostrar muita coisa, não. Porque eu imagino também que esteja lotado. Porque sábado à tarde, com as tabradoras, já sabe, né, o dia de folga. Estamos cheguendo. Gente, só eu que acho um absurdo um fichário do Capricho custar R$145. Um... Com kalkti asrastas. E aí 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 Música Gente, vou aproveitar que eu estou no andar Mais quieto, vamos dizer assim Aí eu encontrei com a Sara, que não quer aparecer Sara A gente descobriu que está tendo uma exposição Explodecora aqui de shopping De arquitetura, olha só que legal Esse vlog acabou de ficar interessante A ideia foi minha, tá, gente? É, realmente, a ideia foi dela Porque eu esqueci completamente o que estava tendo Inclusive amanhã vai ser o último dia Então tem muita coisa para mostrar para vocês E no final ainda vou mostrar minhas compras A gente passou bem rápido pela exposição E viu que não tem tanta coisa assim para mostrar Nem muita coisa interessante, não Eu não filmei que eu falei que ia lá depois Mas eu não sei se vai dar tempo Agora eu pedi um Burger King Um Long Run Combo, né, com batata frita Exigerante porque já não estou gorda o bastante Tem que ficar mais gorda Resumo do dia Fiquei pobre Fiquei gorda E no final das contas não mostrei nada de interessante Eu espero que você tenha aproveitado a loja E eu não sei se eu continuo fazendo o vlog do meu dia Eu vou mostrar o que eu comprei, claro Mas aí eu vou ver o que eu faço E mostro para vocês Ou não, não sei também não Já fica meio que despedido aqui Não fica não porque eu vou mostrar o que eu comprei Esqueci dessa parte Cheguei na casa da Sarah para fingir que estou fazendo trabalho Fingi mesmo Fingi mesmo Porque eu cheguei aqui e são 5 horas já? Já Então, mais de 5 horas Eu vou sair daqui 6 e meia Desde quando trabalho de arquitetura você faz com 1 hora e meia? Nunca Na vida Gente, quinta-feira Aí eu estava pensando Putz, tem que editar vídeo Aí eu lembrei que eu não tinha gravado ainda O que eu comprei na leitura Aí eu comprei esse Ai, nossa senhora, vai furar meu olho Eu comprei esse papel craft Da Canson Deixa eu abrir aqui para vocês verem Aí eu acho que agora Só preciso do super soft, né? Da fabricação Na verdade eu quero prismacolor Mas nós não temos dinheiro para o prismacolor, né? Então vai ter que ser o super soft Desculpa se estiver balançando muito Mas é que eu estou aqui no meu quarto de última hora Gravando para poder já postar para vocês Esse Mixed Media aqui também Da Canson O papel é esse aqui Bem grosso, tá? Vem 30 folhas Então assim É bem grossão E é essa capa aqui, ó Do Mixed Media Mixed Media é quando você pode misturar aquarela Marcador É multi-techniques Que é Esse daqui Aí esse eu já comprei em tamanho A4 e não em A5 Estou toda torta, né? Vou consertar Esse eu já comprei em tamanho A4 e não em A5 E eu ostentei, cara Ostentei porque eu comprei não uma Não duas Mas Cinco copics Nas cores que eu mais uso para fazer os trabalhos de arquitetura Que são os cinzas E Amarelo Que eu sempre faço fundo da grama de amarelo Esse daqui para fazer madeira E esse daqui para fazer o céu e vidro Então eu ostentei aonde eu deveria ostentar Eu ainda tenho os meus Magic Colors Então eu só vou comprar à medida que os meus Magic Colors forem acabando Porque eu acho que tem que ser uso consciente, sabe? E é disso que eu gosto da Copic também Que eu não preciso ficar comprando e jogando fora Eu posso só pegar e recarregar ela E vou jogar fora e tal O negócio é recarregável Mas é depois de seis recargas Então É como se eu comprasse isso seis vezes E não estou jogando esse lixo durante seis vezes, sabe? Comprei também essas canetas finas aqui da Maped Eu comprei uma preta também Que a minha tinha acabado Só que não está aqui Já estou usando, inclusive Isso aqui é porque eu gosto de separar por cor Quando eu vou fazer resumo Seja do espanhol Ou seja da faculdade Eu gosto de separar por cor Por matéria No caso espanhol Por lexion Por capítulo, né? E por último Eu comprei esse pincel da Acrylex 550 Para poder usar nas minhas pinturas de watercolor Porque eu não tinha De aquarela, né? No caso É... Não acredito que todo mundo saiba Eu não tinha esse pincel chatado aqui, sabe? E não desse tamanho também Eu só tinha pincéis pequenos E foi isso Isso tudo deu 300 reais E eu fiquei pobre Sim, fiquei pobre Mas eu estou muito feliz E eu espero muito começar a preencher Os meus sketchbooks Com folhas topíssimas Para mostrar para vocês Mas eu acredito que eu só vou conseguir preencher eles Em dezembro e janeiro Que é quando eu tenho folga da faculdade Porque trabalhando e estudando É difícil fazer isso Mas estamos na luta Então é isso Meus amores Um super beijo Até o próximo vídeo Fico feliz que eu consegui Pelo menos fazer isso aqui Para vocês E... Me desculpem Não estar postando tantos vídeos Mas é isso Um beijão Até a próxima